A escola, a coisa que tocou a turma foi aprender a abrir a camisinha e doenças sexualmente transmissíveis. Mas não ensinou para as meninas assim, ó, mas você pode dizer não, você não quer transar com o cara. Então quando eu me sentia responsável, eu sentia que eu era dona de mim. E que eu poderia simplesmente tomar atitude e falar não, não quero isso pra mim. Se for de ouvir a opinião de outras pessoas, podemos dar as nossas opiniões e abrir um pouco mais a mente também pro mundo ao redor. E ampliar também a nossa visão de um todo, né? Das adolescentes, dos jovens, de nós adultos. Você decide, eu decido. Elas decidem. Nós decidimos. Dó, nós.